Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom tropa, hoje a gente vai tentar fazer aquele raid online, né? O raid insano, o raid que todo mundo espera fazer aquele raid online, mas é muito difícil, né tropa? Pra quem não sabe, pra quem já raid online sabe que pra raid online você precisa do dobro de bomba que você... Do normal do que você vai raidar uma base, né tropa? É sempre o dobro. Porque pode ter, o cara for bom de construção ali, o bomba, o construtor, pode construir a parede que você explodir, aí você vai ter que gastar mais bomba de novo pra explodir de novo. E sem falar que isso é um servidor solo, né tropa? Então você não pode pedir ajuda, não pode fazer nada. É você contra o outro player, né? É, não tem C4 ainda tropa, então tem mais um problema também que é dinamite, que você vai... Vou pelas portas, então vai ser 20 dinamites em cada porta, né? Pelo que eu vi a base dele, eu vou já vim dar uma olhada antes, né? Dei uma olhadinha, parece que tem duas portas e você já tá no loot, né? Mas são duas portas blindadas. É, e pra quem não sabe, tropa, a porta blindada são 20 TNT, tá? 20 dinamites. Então, é, eu vou guardar aí todo o loot de raid dentro do Jarvan, tropa. E vou trocar tiro com ele, né? Vamos ver como é que ele se sai no PVP. Se ele for bom, a gente sai e deixa pra raidar off, né? E se ele for mais ou menos, aí a gente tenta raidar online a tropa. E vê o que ele vai fazer também. Se ele vai restaurar ou se vai reconstruir parede quebrada. Se ele não fizer nada, aí a gente pega e raida, tenta raidar online, né? Onde já tá? Opa! Parece que tá aqui. Tá, tá atrás daquela porta, tropa. Ó lá, ó. Tá atrás da porta. Platininho, ó, surpresinha, bem. Tentei, 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 liberada no Platininho. Morreu com a bosta. Oi, bem. Sua base é minha, Platininho. Bom, tropa, ainda a gente não trocou com ele, né? Vamos ver primeiro. Ver como é que ele sai no PVP. Se ele for bom no PVP, tropa, a gente vai embora. Vai deixar o loot de raid ali guardado. Vamos embora. Opa, já saiu ele de novo. Cadê ele? Cadê ele, meu Deus do céu? Oi, Platininho. Oi, bem. Tentei, tentei, liberada no, liberada no Platininho. Morreu com a bosta, bem. Bom, tropa, aparentemente não é... Ele é até bom no PVP, tropa. Eu tava trocando... Ele tava me matando antes, quando eu ia pegar o drop. Eu sempre tava morrendo pra ele. É... Eu não sei aqui agora se ele tá apavorado, o que que tá acontecendo com ele. Mas, enfim, a gente vai... Vou buscar as bombas, né? Vou matar ele mais algumas vezes aqui, pegar mais arma. Tentar deixar ele sem arma na base, né, tropa? Vocês podem ver que ele já... Ele pegou duas... Eu peguei duas M4 dele e agora ele já tá vindo com... Foi bem. Tentei, tentei, liberada no Platininho. Sua base é minha, bem. Ó, tá sem roupa, sem nada. Eu não sei se ele tá... Se ele tá fazendo desproposto ou se ele realmente já não tem mais loot na base. É... Pra segurar a raid. Então, agora a gente foi... Trouxe as bombas, vamos começar já. É... Eu vou matar ele só mais uma vez e já vamos começar a colocar as bombas nas portas, né? Vamos começar o raid, então. E se case ele aí, como eu falei, né, tropa? Se case ele, restaurar ou reconstruir a parede... Daí, infelizmente, a gente vai ter que ir embora e voltar pra raidar a off, né? Porque, como eu falei... Olha ele lá embaixo. Lá na frente, tentei, tentei, liberada no, liberada no. Meu Deus do céu, foi carregar agora, a alfa não carrega. Uma hora dessa não, a alfa finaliza pra mim e tentei, tentei, liberada no Platininho. Não morreu com a bosta, né? Meu Deus do céu, olha. Ainda caiu aqui embaixo. É... Como é a TNT, tropa, então você tem que colocar 20 TNT na porta, né? 20 dinamite. E isso demora, né? Dá tempo pro cara restaurar, construir outra base e cê tá lá ainda esperando as dinamites explodirem. E isso não é legal. Beleza, tropa, eu já peguei o último loot dele aqui. Você tem liberada no Platininho, sua base é minha, bem? É, vamos começar a explodir aqui, então. Já perdi as contas, meu Deus do céu. Agora já era, já perdi as contas. Ó, já perdi as contas. Agora dá tempo de construir outra base, outra parede, outra porta, hein? Vai, explode, explode pra mim. Isso que é o problema, que eu falei, ó. A porta, ela demora demais pra explodir, ó. Ó, acho que parece que já até restaurou, ó. Ó, tô falando restaurou, tropa. Então é isso que eu falei, é que nem eu falei, tropa. Pra raidar um lado, você precisa do dobro de bomba, né? Eu não vou sentir aqui, tropa, porque como eu já gastei algumas bombas aqui, não vai dar pra raidar caso tiver mais de duas portas, né? Como eu tinha vindo aqui antes, eu vi que parecia que três, como eu esperei aí ele abrir as portas, então eu vi que duas portas estavam no loot já, né? Então agora a gente vai embora, vamos guardar o loot de raid aqui e vamos ficar esperando o Platininha dormir, né? Porque Platininha dormiu, a base sumiu bem. Platininha, sua base é minha, bem. Já sabe, né, tropa, dormiu, não adianta, vai acordar com o barulho d'água, vai acordar na praia. Vamos só guardar o loot de raid aqui, tropa, vamos só esperar o Platinowski dormir, né? Porque o Platininha um dia tem que dormir, o Alpha não dorme, né? Porque o Alpha é 24 horas no jogo, né, tropa. Ó, já peguei bastante coisa aqui. Esse aqui eu acho que vou jogar fome, vou nem guardar esse daqui, né, tropa. Vou aproveitar e blindar algumas partes daqui que tá de pedra ainda, vou começar colocar de ferro, né? Beleza, agora se ele quiser raidar aqui vai ter que usar a bomba também. Ó, aqui também tá de pedra, não pode deixar de pedra aqui, né? Vamos só terminar aqui, tropa, vamos esperar ele ficar off então e daí a gente já volta, tá? A gente volta e aí raidar off. Agora a gente tem que fazer as bombas que a gente gastou, né, tropa? Tem que repor tudo de novo. Então, tropa, a pele que eu vi aqui não demorou muito, né? A gente, quando eu fui pra base, fui lá, farmei um pouco de sulfur e não demorou muito, já ele tava off. Então a gente voltou aqui agora, vai, o Platinowski vai tomar aquele raid offline. Ó, parece que ele fez umas mudanças aqui, parece não, né? Fez umas mudanças aqui na base, não tinha esse telhado aqui, né, tropa? Que eram essas portas e daí tinha um oco aqui, né? Essas portas não tinha. Quer dizer, esse telhado aqui não tinha, né? Era aberto. E agora a gente tem que gastar mais bombas, né? Eu já tinha vindo aqui antes, já olhei, né? Dei uma olhada antes de trazer as bombas, então já trouxe bomba a mais, né, tropa? Trouxe as bombas pra raidar as duas portas. Eu acredito que ele não... Eu espero, né, na verdade, que ele não tenha colocado mais portas, porque se tiver colocado, a gente não vai conseguir raidar, né, tropa? Por causa que não tem bomba o suficiente. Esse telhado aqui eu já... Eu já sabia que tinha porque ele... Eu vim aqui antes, né, tropa? Então eu já trouxe as três TNT que eu vou gastar aqui na parede de ferro, no teto. E mais as quarenta que vai gastar nas duas portas. Téu. Aparentemente... Ó, como eu falei, tá tudo de steltro, tropa. Então é muito complicado se raidar esse daqui. Ó, tem blindagem embaixo também, não era blindado, ó. Aquela parte de baixo também não era blindado. E essa parte lá embaixo eu não tinha visto, né? Porque tava tampada aqui. Vamos colocar aqui, então, essas 20 TNT. Beleza. Vocês viram a demora que dá pra poder explodir, tropa? Uma parede dessa. Então se você viram a demora dessa, dá tempo do cara construir a porta de novo. Aí o cara constrói de novo e você acaba perdendo suas bombas. Vai ter que raidar. É, a mesma quantidade de bomba poder... É... Oxe, não explodiu, não é? Faltou uma? Acho que eu coloquei uma a mais agora. Ah, demora que é pra explodir, cara. Meu Deus do céu. Se o cara estiver online aqui, o cara reconstrói tudo de novo, tropa. E você perde todas as suas bombas. Oxe, agora eu coloquei uma a mais. Ó, parece que tá on. Ou tá online ou tem alguém passando aqui do lado de fora, né, tropa? É, ele tá... Tem alguém do lado de fora. Ele tá on aqui, tá off aqui dormindo no chão. Como vocês podem ver. Dormiu a base do meu platino. A base é minha, bem. Então é isso, tropa. Agora vamos só juntar todo esse loot aqui. Vamos ver o que que tem de loot, né? Vamos esperar que... Não sei se tem um cara ali do lado de fora. Não vamos esperar ver se o cara vai entrar aqui dentro, né, tropa? Ave Maria, não tem nada nas forças. Platininha! Ó, o gabinete parece que tá atrás dessa janela. Se tiver, vai ficar o gabinete, né, tropa? Porque a gente, como eu falei, a gente não tem TC4. Opa, mais uma M4. E roupa full ferro. Roupa de Stel também. A roupa de Stel tem já o capacete e o peitoral, né? Mas não tem ainda a perneira e nem a bota, né, tropa? Então não tem completa. Tem AKM, tem QBZ, tem M4. Tem M24. E tem praticamente todas as armas. Só a roupa de Stel aqui ainda não tem. E nem mesmo a C4. As forças tá bem pouco luxo nas forças, né, tropa? Eu tô cuidando aqui, tropa, porque como tem um cara pro lado de fora... Então eu tô cuidando se caso ele tiver planador e entra aqui, né? Ah, mas beleza. Acho que não tem ninguém aqui não, tropa. Ou o cara já foi embora, né? Ó, as forças tudo desligadas. Não é possível tomar prejuízo aqui, né, Platinovski? O que que tem em sala de luxo aqui, ó? Eu vou matar logo ele aqui, né? Tem que ter liberado... Platinovski! A base é minha, bem. Vai acordar amanhã com o barulhinho da água. Eu vou deixar ele sem cama, né, tropa? Porque, como eu disse, né? Tem que acordar na praia e vai acordar com o barulhinho da água. Pronto. Platinovski já tá sem cama aqui. Se tiver cama, deve estar no muro. E agora eu vou começar a quebrar todos esses baús, tá tudo com senha. E vamos começar a ver o loot que a gente conseguiu aqui, né, tropa? E já vamos se preparar também pra poder raidar a próxima base, né? Porque agora a gente tem que farmar só pra raid, né, tropa? Porque a base tá totalmente pronta. Então a gente vai farmar agora somente pra raid, né? Nossa, eu guardando pistola pra Tinkins. Ó, famas, QBZ, beleza. Essa QBZ eu acho que era a minha, né? Que ele me matou e pegou. Opa, a roupa... Aquela munição de alta, né, da AKM. Isso é muito bom, colocar no rastrador. Colocar no rastrador não, é pra usar, né? Mas eu não gosto de AKM, porque o recuo dela eu não consigo segurar, tropa. Eu jogo no E-Mobile, né, no iPhone 8. E eu não consigo segurar o recuo da AKM. Eu acho que pra mim é muito difícil. Beleza, aqui não tem mais nada. Acho que eu vou pegar isso aqui depois só pra triturar mesmo. Ó, munição, quase um K de... Nossa, tem mais de um K de munição de SMG. Tô esperando um pouquinho aqui, tropa, porque eu tô com medo daquele cara lá fora, né? Porque se aquele cara acabar me dando um counter-ride aqui, acaba me matando ainda, porque como eu tenho full ferro, né? Se o cara tiver ali uma FAMAS ou uma M4, o cara mata muito fácil, né, tropa. Vou gastar essa munição agora da SMG, então. Parar de gastar a munição da M4, né? Porque também é bobeira, né, Platinovski. Já tomemos um prejuízo aqui, tropa. Eu espero que tenha luz de raida aqui. Nesse caso não tiver, a gente vai ter que raidar o gabinete pra achar, né? Como eu falei, né, tropa, a parede de spell, se eu não me engano, são 60 TNT. Então, não compensa, né, tropa. Você raidar o gabinete só pra poder whipar a base. Então eu vou só pegar o loot aqui, guarda, levar todo o loot pra base. É, fazer, juntar todo o... Opa, mais arma, ó, mais M4. Beleza, mais uma M4. Cadê, eu vi mais roupa de ferro aqui, beleza. Combustível, corda, peça. Nossa, quase 5k de peça. Então é isso, tropa. Vamos levar todo esse loot pra base aqui. E se você não for inscrito no canal, se inscreve. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu e tchau, obrigado. Fui!